Estamos de volta com mais um vídeo, dica de tailandês para você. No vídeo anterior nós vimos a palavra água, nam, ok? Água, nam em tailandês. Agora vamos ver como se escreve, como se fala a palavra rio em tailandês, ok? Rio em tailandês se escreve da seguinte maneira. A transliteração, ou seja, a troca das letras tailandesas por letras do nosso alfabeto latino, é a seguinte. O que é traduzido é rio, ok? Rio. Um fato interessante é que a palavra rio é formada por duas palavras, certo? Temos a palavra me, a primeira, que quer dizer mãe, ok? E temos a segunda, que já vimos, o que quer dizer água, nam. Ok? Água. E assim forma-se a palavra rio, me, nam, mãe e água. Água mãe, ou mãe das águas, ou a água é uma mãe, porque sem água ninguém vive nem sobrevive, ok? Porque a água é essencial para a nossa vida, para a vida de todos os seres, para a vida do planeta em si. Valeu, tchau, tchau. Sou de cá, bye bye.